Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, a verdade é essa. Então, tipo assim, DV, mano, era muita energia, mano, soltava, era 500 músicas num mês se deixasse, tá ligado? Aquele bonde ali de gostar de trabalhar, né, mano? Demais. Mas é porque, mas, mano, vocês também, eu lembro, fi. Mas era também... Tem uma época que você soltava música toda semana. Sim. Fraga. O próprio Xamã, você lembra na época que o Xamã começou? O Xamã era fi. Dez músicas, né? Não, todo mundo tinha um feat com o Xamã. Pois é, mano. Todo mundo tem, né? É porque é o cara foda, sangue bom e gostoso, tá ligado? Eu acho que é porque ele é gostoso, velho. É, velho, muito provavelmente. É difícil você não achar que ele é gostoso, né? E se incomoda um pouco. É foda, velho. Ele chega lá em casa, lá do mesmo jeito, tira a camisa e aí eu falo assim... Cara, que porra de moleque gostoso? Tipo, incomoda, mano. Comodou, o Xamã incomoda. Ele é bonito mesmo. Porque você não tem o que você falar. Ele é gente boa, ele tá na dele. Mano, não tem nada. Não tem como ganhar do cara, né, mano? Tipo, não tem como brigar com ele. Vai brigar com ele como? Pra quê? O cara tá de boa. Eu gosto do Xamã também. Eu também gosto dele pra caralho, mano. Mas de sempre já. Acho que a gente viveu umas paradas na estrada, velho. Que foi maneiro. Você bota fé. Tanto você também. Mano, tipo, nossa... Aquela turma ali nossa era da hora, mano. Rolou muita coisa. Rolou muita coisa. Um desentende com o outro, pá. Mas tipo, de um modo geral, foi uma das épocas que eu tenho mais saudade na minha vida, velho. Eu também. Nós íamos lá no Rio, na Paynepo, nos lugares, em São Paulo. Encontrava, tipo, todo mundo. Trocava ideia com todo mundo. Todo mundo queria fazer música com todo mundo. Nós não fazíamos nada, sacou? Só ficava esperando a hora do show. Foda-se, tá ligado? Tipo assim, nós tínhamos nem aí pra nossa carreira em si. Empresa. Eu não tinha aquela vaidade, né? Aquela roupa. Nada, mano. Foda-se. Nós chegávamos e tirávamos a camisa. É, mano. Nossa, era muito avacaiado. Era muito avacaiado. Os tênis horríveis. Tudo horrível. Tá ligado? Aí a gente pegava mil contos e falava, nossa, estourei. Era da hora, mano. Era da hora demais, mano. Foi muito... Eu acho que foi importante não só pra gente, mano. Aquela nossa galera ali ensinou a... A galera a ser real, eu acho, sabe? Pode crer. Eu acho que, tipo... Tava começando uma onda meio fake do hip-hop. A gente sempre foi ligado com a onda real. Com os verdadeirão. Certo. A gente sempre ouviu. É, eles ensinaram nós. E nós continuamos. Nós continuamos o aprendizado. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.